Onde? 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 Que eu não vejo ninguém? Não tenho que ter que escondido, não. Eu estou aqui na foca. Aí é muito longe, aí é ruim. Então toma na cabeça para ser ruim. Ah, Filipe, este foi lindo, mano. Vou gravar esta. Esta foi mesmo na cabeça. Porque estava a ver...